Enquanto o ano passado foi um ano bem morno em questão de estresse pernambucana no cinema, agora em 2018 promete ser o contrário. A gente tem mais de 15 filmes previstos para chegar nos cinemas daqui para o final do ano. Vou destacar 5 filmes e mais um filme bônus, porque tem um diretor que vai lançar duas obras. Abrindo a Lista, Açúcar, de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira, que é o casal responsável por amor, plástico e barulho. Açúcar é um filme que trata de racismo e relação de trabalho, subserviência. Tem um subtexto muito interessante e também tem os elementos de terror fantástico. Vale bem a pena conferir. É um filme super incisivo e pertinente para a atualidade. Segundo filme da Lista, Amores de Chumbo, de Tuca Siqueira. Como o título dá a entender, tem a ver com o período da ditadura militar aqui no Brasil. O protagonista é um ex-preso político que, nos tempos atuais, acaba reencontrando um antigo amor da época de combate à ditadura militar. Se inicia uma espécie de triângulo amoroso. E também uma das coisas interessantes desse filme é justamente abordar a paixão sobre a perspectiva de pessoas mais velhas, algo que é bem raro de se ver no cinema. O terceiro filme é um documentário de D.F. Reis chamado Modo de Produção. É um documentário gravado em 2015 no Sindicato de Trabalhadores Rurais da região de Swap. Eles tentaram gravar com o mínimo de interferência possível o dia a dia desse sindicato e sem utilizar a entrevista direta nem nada. Eles só estão lá, observando. É um filme que, por acaso, se tornou muito pertinente com a atualidade por conta das mudanças na reforma trabalhista. Mas um filme paralelista é Em Nome da América, de Fernando Veller. Esse documentário tem uma história de bastidor muito interessante. O diretor soube de um boato sobre a presença de Steven Spielberg no interior do Estado na década de 60. Ele foi investigar essa história mais a fundo e descobriu que, na verdade, aqui no Nordeste, várias cidades do interior tiveram uma presença muito forte de norte-americanos. Ótima recomendação. É uma recomendação dupla. São dois filmes do mesmo diretor, Júlio Capela. O primeiro é uma ficção, A Serpente, baseada numa peça de Nelson Rodrigues. Esse filme tem Matheus Nassergalli e Lucélia Santos, que era a atriz favorita de Nelson Rodrigues, e que estrelou algumas adaptações baseadas na obra dele. Para completar, Júlio Capela também está finalizando um documentário chamado Mangmeat, relacionado ao início do movimento aqui em Pernambuco. Ele tem mais de 200 horas de gravação, de ensaios, de shows. E ele também aproveitou e fez entrevistas atuais com pessoas que viram esse movimento crescer, incluindo vídeos da MTV e músicos.